Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, vou estar ensinando a vocês como estar ativando ou desativando as notificações dos aplicativos do celular de vocês. Pessoal, eu vou estar testando aqui no Moto G8 e vou estar mostrando o passo a passo aí. Vou estar mostrando duas formas de como você pode estar vendo essas configurações de notificações dos aplicativos do celular de vocês. Certo, pessoal? Então, sem muita enrolação, vamos para o vídeo. E bom, pessoal, para você estar ativando ou desativando as notificações do aplicativo, existem duas formas. A primeira é você selecionar aqui o aplicativo que você deseja configurar, vai estar vendo esse izinho aqui acima, vai estar vendo aqui informações do app e você pode estar vendo essa opção de notificações. Como vocês podem ver, essas são todas as notificações que você pode estar tanto desativando quanto ativando o celular. Tipo, você pode estar parando de receber as notificações de inscrições, de pesquisa na TV, transmissão ao vivo, comentários e respostas. Você pode estar desativando todas essas individualmente, mas caso você queira que o aplicativo não receba nenhum tipo de notificação, você vai vir aqui no geral e vai estar desativando. Feito isso, o YouTube não vai estar enviando mais nenhum tipo de notificação para você, tanto de vídeos novos quanto de lives que começaram. Essas outras funções você pode estar ativando por aqui, certo? Para estar ativando novamente, você vai estar fazendo o mesmo processo, vem aqui no ícone, vem aqui no ícone, segura ele até aparecer o izinho aqui. Apareceu o izinho, vai vir em notificações e vai vir aqui e vai estar ativando tudo novamente, certo pessoal? Essa é uma das formas, a segunda é você vir aqui nas procurações, vindo aqui em apps e notificações, vai estar vindo aqui em ver todos os apps. E aqui você pode estar selecionando os aplicativos que você tem aí no seu dispositivo, digamos sobre surf, posso estar vindo aqui nele, vai estar vindo naquela mesma tela lá de informações de aplicativo, que nem aparece quando você pressiona o aplicativo na tela inicial, pode estar vindo aqui em notificações, pode ver aqui que tem uma opção ativada, então você pode estar tanto desativando as notificações dele quanto ativando novamente, certo? Existe essa forma aí de você estar vendo as notificações, tem como você está vendo por aqui, está vendo quais são os aplicativos que enviaram notificações recentemente, então existe aí essas duas formas de como você pode estar ativando e desativando as notificações, certo? O vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham compreendido e gostado, e é isso pessoal, valeu! Tchau!